O que é o Senhor? Jesus Cristo está na terra, Ele é bom curador, Ele cura, que Ele procura, pois Ele é triunfado, Ele cura, que Ele procura, conforme o seu merece. Ele cura, que Ele procura, conforme o seu merece, que nem todos estão nas graças, para as curas receber. Que nem todos estão nas graças, para as curas receber. Peço força, lá vem força, Deus do céu foi quem mandou. Jesus Cristo está comigo, Ele é meu protetor. Jesus Cristo está comigo, Ele é meu protetor. Jesus Cristo está na terra, Ele é bom curador. Jesus Cristo está na terra, Ele é bom curador. Ele cura, que Ele procura, pois Ele é triunfado. Ele cura, que Ele procura, pois Ele é triunfado. Ele cura, que Ele procura, conforme o seu merece. Ele cura, que nem todos estão nas graças, para as curas receber. Que nem todos estão nas graças, para as curas receber.